Fala galera, bem vindos ao nosso canal, hoje eu venho com uma receitinha top das galáxias, uma receitinha fácil, hoje não tem como você não fazer, eu vou estar fazendo uma coxinha sem massa, uma coxinha fácil, fácil de fazer, fica aqui ligadinho no vídeo, essa você não vai deixar de fazer, top mesmo! Em uma panela, coloquei um fio de azeite, para a gente poder estar refogando esse frango, meia cebola picadinha, vamos entrar com a cebola primeiro, vamos dar uma refogada na cebola, Agora que eu dei uma refogada na cebola, vamos entrar com três dentes de alho picadinho, Vamos dar uma refogada nesse alho também, Vou refogadinho aqui o alho com a cebola, Agora que já tem uma refogada com o alho, não está entrando com um quilo de frango desfiado, aqui eu já cozinhei ele com um pouquinho de colorau e sal, Vamos refogar tudo junto aqui, Agora que eu já dei uma refogadinha tudo junto aqui, Está entrando com um pouco de sal, não vou colocar muito, porque já cozinhei o frango com sal, mas vou colocar uma pitada de sal aí, Está entrando também pimenta-do-reino a gosto, Está entrando também um pouquinho de orégano também, também é a gosto o orégano, Se não gostar, não coloca, E uma colher de páprica doce, Vamos colocar aqui, e vamos estar refogando tudo junto, Então vamos estar entrando com o chão verde a gosto, Vou colocar aqui, Dá um sabor legal também, Agora, vamos estar entrando com um pouco de requeijão cremoso, Vou colocar 4 colheres, Primeiro, E o requeijão cremoso, Vamos estar misturando bem, Esse recheio, Agora que eu misturei bem o requeijão, Vamos desligar o fogo, Vamos deixar ele dar uma, Mais friada agora, Para depois acrescentar, Mais requeijão, Deixar ele dar uma, Chegada em temperatura ambiente, Olha como ele já ficou mais cremoso, Olha a massa aqui, O nosso recheio, Agora, Para deixá-la descansar, Já deu uma esfriada, Agora vamos estar entrando, Mais 3 colheres de requeijão, Aí, Vamos estar misturando, Se achar que precisa colocar mais, Bota mais, Mas 3 já é o suficiente, Agora para poder, Ficar fácil para modelar, Essas coxinhas, Vamos estar misturando bem, Agora, Já misturou bastante, Bem misturadinho, Agora já, Já deu uma liga aqui, Já deu uma liga, Vamos estar tirando umas medidas, A gente está modelando, As nossas coxinhas, Vamos tirar a medida de uma colher, Mais ou menos, Vamos estar modelando as coxinhas, Como que ela já modela fácil, Vamos estar modelando, Vamos estar reservando, Sempre pega uma medida, Para manter o mesmo padrão, O tamanho da coxinha, Agora que eu, Modelei todas as coxinhas, Vamos passar primeiro, Na farinha de trigo, Pode ser no amido de milho também, Passar, Bem passadinha, Passar, No ovo, Aqui a farinha de trigo, Vocês colocam, A quantidade aí, Que vocês acham necessária, Aqui eu bati dois ovos, Sabe bem passadinho, Agora vamos finalizar, Na farinha de rosca, Bem empanadinho, Fazendo as outras também, A farinha de trigo, Primeiro, O ovo, Bem passadinho, Finaliza, A farinha de rosca, Está fazendo isso, Em todas as coxinhas, Agora que eu empanei todas, Está fritando, Mole quente aqui, Agora está bem, Bem frita, A coxinha, A coxinha, Tirando ela, E está colocando, Um papel toalha, Para estar absorvendo, Bem, Essa parte, Aqui é, Nossas coxinhas, Todas fritinhas, Bem fritinhas, Você viu, Que é muito fácil, Fazer, É rápido, Qualquer um, Pode fazer, Muito simples, Olha, E como que fica, Por dentro, Uma coxinha, Sem, Massa, Direto, Uma delícia, Muito simples, Essa, Vocês não vão deixar de fazer, Porque é muito simples, E se gostaram, Não deixem de dar um like, Lá no canal, Para estar me ajudando, Para estar divulgando, No canal, Se inscrevendo, No canal, Ativando o sininho, Das notificações, Para receber, Todas as receitinhas, E fica ligadinho, Que logo, Logo, Vem outra, Melhor que essa ainda, Abraço, Deus abençoe, E aí